Hoje, Valéria Maciel mostra os bastidores do treinamento de cavaleiros. Tem muita gente que às vezes nos vê nas competições e acha que é aquele mundo maravilhoso, a vida é aquela. Então, às vezes o cara, eu costumo falar sempre que às vezes o cara quer ser você, mas sem passar tudo que você passou. O treinar cavalo e se entrar na mente dele é tão importante quanto a parte física. Então, a parte psicológica é muito importante e são poucas pessoas que sabem usar essa parte. O cowboy que se confunde com a própria história da NCR, Associação Nacional de Cavalos de Rédeas, acumula títulos importantes. Cinco potestores e onze vezes vice. Então, eu tive bastante sorte, né? Tiger Wood, aquele cara que joga golfe, tem uma frase muito legal. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Atualmente, o treinador tem clientes espalhados por todo o Brasil. E o trabalho como coach abriu novas possibilidades. Eu costumo falar sempre nos meus cursos. O cara, para ser um bom cavaleiro, ele não precisa ser um gênio. Ele basta ser um pouquinho mais inteligente do que o cavalo que ele monta. Você procurar entender, você conseguir transmitir para o cavalo aquilo que você está querendo, sem ser bruto, sem corrigir o cavalo sem deixar ele com medo. A visita técnica deste sábado é na Estância Vendramim, município de Palmeira, no Paraná. Num dos criatórios mais importantes da raça crioula. Por aqui, a gente encontra animais como o pandemônio. O garanhão, hoje com 20 anos, foi duas vezes grande campeão da Expo Inter. E fez um trabalho super importante, padronizando a manada. Por sinal, está aí uma filha dele. Mas a anilha da Vendraminteé é a aposta da cabanha para o freio de ouro 2021. Foi finalista da morfologia na Expo Inter, na FIC e há pouco venceu a credenciadora que correu. E, ao mesmo tempo, também uma demonstração de confiança da parte da Vendramim. O Gilson é um amigo nosso, um técnico. Bom, foi campeão brasileiro várias vezes, você sabe. A prova do freio de ouro é cada vez mais difícil, mais profissional. Então, se você não se preparar, não tiver esse conhecimento, essas pessoas trabalhando, fica difícil de você ter sucesso. Tendo tudo isso, já é muito difícil, imagina não tendo. Quando começou o trabalho com o Maçanilha no ano passado, o Gilson detectou uma dificuldade no giro. Sugeriu, então, que o Genete desse um passo atrás e trocasse o bridão pelo freio por um período. E deu super certo. Essa transição do bridão para o freio, ou do bocal para o freio, isso é muito importante e essencial. Ali eu me precipitei um pouco. O cavalo você tem que estar sempre pesquisando. E realmente é isso. Eles são indivíduos diferentes. E o Joe Reis tinha aquela coisa, por tudo tem o porquê. Ele sempre repetia isso, tudo tem o porquê. Você virou um cavalo para a direita, você tem que saber para quê. Você recuou seu cavalo, você tem que saber o porquê. E realmente, se você for analisar bem, de repente, você faz um monte de coisa que você não sabe o porquê. Se você não sabe o porquê, você imagina o seu cavalo. Senta muito para trás, você chama, ela vai para trás ainda. Na visita técnica, Gilson observa o trabalho dos treinadores e mostra alternativas para lidar com as dificuldades. Como você vai colocar a pressão de fora, é, deixa, solta um pouquinho essa de dentro. Pô, esse cara é diferente. Ter esse equilíbrio, isso é muito importante. Por exemplo, eu girar, eu chegar muito perto do limite, chegar muito perto daquilo que eu vou fazer na competição. Chegar muito próximo. Também, não exagerar para baixo, porque, tipo, pô, eu vou tocar a 20 por hora. Eu só toquei meu cavalo a 10 por hora. Chega na hora da prova, eu toco a 20 por hora, o cavalo vai olhar para... Cara, o cara ficou louco. O cara não trabalhou assim. Conhecimento você passa. Sensibilidade eu não posso pegar na mão do cara e falar, cara, vou te passar sensibilidade. Então, você tem ou não tem. Por exemplo, um cavalo que você corrige ele na parada, recua ele ou bate os pés aqui na paleta dele. Quando ele erra, ele, tipo, desculpa, desculpa, errei, errei, errei. Então, ele sabe que errou. Então, não é toda hora que você precisa estar batendo e pegando. O cavalo fez uma coisa bem feita. Às vezes, o cara não dá aquele timezinho que precisa. Fez bem feito, para, deixa respirar, afaga, carinha. Eu nunca tinha tido a oportunidade de montar junto com o Gilson. A gente olhava ele nas provas, no freio, dando assessoria para o Fabrício, para alguns outros. E o trabalho dele nos chamava a atenção de fora. E aí, agora, eu estou tendo a oportunidade de ver um modo diferente de trabalhar, sabe? E o legal dessa assessoria é que ela não se restringe somente à preparação, ao treinamento dos cavalos. Mas o Gilson, como todo mundo chama, ele participa, ele acompanha o Fabrício na hora da competição. E isso faz toda a diferença. Nessas provas importantes, ele está sempre junto. Eu não me preocupo muito. O Fabrício é um cara muito tranquilo, muito de cabeça boa. Mas, por outro lado, eu, às vezes, é a mesma coisa quando meus filhos estão competindo. Eu, às vezes, fico muito mais nervoso. Porque uma coisa é você entrar lá, né? E outra coisa é você estar lá de fora torcendo. Então, quer dizer, o nervoso é muito maior. E aí, toda sexta, então, Mundo dos Cavalos, com Valéria Maciel, aqui no nosso Bem da Terra. E aí, toda sexta, então, Mundo dos Cavalos.